Fala galera, e aí, tudo beleza? Aqui é o Bernardo e sejam bem-vindos ao canal The Gameslay E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a dar aquela travada, aquele corte no PES 2017 De início já peço a vocês que cliquem no gostei, isso vai ajudar muito na divulgação Peço também que vocês compartilhem esse vídeo para os seus amigos do Facebook, do Twitter Peço também que vocês comentem aí embaixo, deixando sugestões para o próximo vídeo, para o próximo quadro de dicas e tutoriais Bora lá então galera, ensinar vocês a dar aquela travada Primeiramente vou ensinar através do Playstation 4, mas serve também para o Xbox One Basta você pressionar o bolinha mais o X rapidamente enquanto o jogador vier Você entrou na área ali, começou a chegar zagueiro, mete o bolinha mais o X E você vai conseguir dar esse corte, essa travada para cima do cara, sair da marcação e fuzilar essa bola para o gol Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido Não esqueça do like, favorito, me siga no Facebook, no Twitter, sempre estou postando meus vídeos por lá também Grande abraço Bernardo, valeu a todos e tchau 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 Tchau